Pessoal, iniciante, essa música do Roberto Carlos, ela também é muito fácil, olha, é em Sol, em Mi, aí vem pra Lá menor, Ré maior, só isso. Ela é baixo, três pra baixo, cima, baixo, cima, baixo, mas você pode bater ela só pra baixo, se você quiser. Dá um corte assim, você passou por mim, sem dar minha atenção, mas logo percebi que para mim, seria o fim de uma surdidão. No carro acelerei, depressa ao dancer, dizendo logo amor, eu arrisquei, com um ar de pulso bom. Você está tão só, sozinho eu estou, que tal ir por aí vaciar? Sem nada comentou, no carro, no carro, se melhor, ela entrou, Lá maior, Ré maior, seu pezinho bem depressa acelerou. Fácil, ela! Você está tão só, sozinho eu estou, que tal ir por aí vaciar? Sem nada comentar, se menor do carro, ela entrou, Mi menor, Lá maior, e com seu pezinho bem depressa acelerou. 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 Ele está tão só para baixo, Jair. Vou detalhe de julho. E com seu pezinho bem depressa acelerou. E com seu pezinho bem depressa acelerou. Pode bater só pra baixo Ou delirado Ou então 3 pra baixo Cima, baixo, cima, baixo Obrigado a todos vocês gente Se inscreva no canal Ative a sineta de notificação Isso é muito importante Tem muitas pessoas que saíram Que tá inscrita no canal Mas o Youtube fez Uma averiguada No Youtube Mudou tudo Então quem pensa Se inscreveu no canal Que tá inscrito As vezes não tá Tem que ativar a sineta de notificação Tá pretazinha Toca ela, fica azul É um toquezinho só Entendeu pessoal, tamo junto galera Posso contar com vocês Obrigado a todos pelo carinho de todos vocês E aqui é um simples aprendiz curioso Simplificando sempre pra vocês Sem nada de orgulho Sem nada de exaltação Graças a Deus Sempre com Deus Recomendando para todos vocês Eu não sei se o pessoal gosta de Deus Mas eu quero Deus com todos vocês Meu pessoal Obrigado a todos Obrigado a todos vocês Obrigado a todos vocês